já vamos aqui passar com uma conversa importante com o inspetor Everton Vieira da segunda delegacia regional de polícia civil inspetor eh bom dia bom dia Otávio bom dia ouvinte da rádio inspetor nós tivemos aí eh duas ocorrências de destaque eh uma delas foi nessa foi ontem eh recebemos segunda-feira recebemos um comunicado da polícia sobre a apreensão de um veículo clonado em Itajubá gostaria que o senhor falasse sobre isso. Bem Otávio eh como eu já tinha ido no seu programa antes já um se não me engano mês de março ou abril estava ali um estava me investigando uma quadrilha interestadual de roubo e furto de veículo e adulteração de veículos nesse decorrer a gente aprendeu aí chega cerca de oito carros totalizando aí quase quinhentos mil reais em veículos e já tínhamos informação desse carro um veículo Corse Fox que estaria realmente na mesma situação dos outros carros apreendidos tanto em Itajubá como no estado de São Paulo e em inteligência a gente conseguiu localizar o veículo na área central a gente viu a gente viu o veículo estacionado aguardamos próximo a ele e esperamos os ocupantes do veículo chegar só que os veículos saíram a gente abordou conduzimos eles até a delegacia para a virgulação e onde constatamos que realmente era produto de furto na cidade de São José dos Campos isso aí então com isso fecha a quadrilha que ficam todos capturados não não tá infelizmente não o núcleo de São José o núcleo de São Paulo inclusive tivemos serviço junto com o Deque e Gugarra estivemos lá em Osasco a gente não conseguiu capturar o núcleo de São Paulo então há alguns elementos dessa quadrilha em liberdade ainda e bom mas a quinta jubá foram foi preso um casal é isso mesmo não o rapaz está preso a mulher enquanto a se for agida bem como outros elementos identificados aqui em Itajubá também infelizmente a nossa ação para identificar os participantes foi foi bem sucedida porém a gente não conseguiu dar ainda cumprimento a autoridade de prisão então há a entregante dessa quadrilha em Itajubá soltos e a polícia está no encalço a gente está no encalço inclusive esse carro não posso atribuir a quadrilha essa quadrilha específica que são um carro mais de luxo é carro de setenta cem mil reais cento e vinte mil reais inclusive um dos carros que eles furtavam é é avaliado em cento e sessenta mil reais e esse esse carro foi encontrado em poder de um albergado do presídio local que tem condenação por tráfico de drogas associação criminosa e roubo bom existe então toda uma investigação em andamento e a conclusão deve ser para breve inspetor sim sim agora o já foram inclusive é oferecida denúncia pela pela promotoria aceita pela justiça né estão nas condições foragidas só quem é assim já são identificados e procurados agora então agora é questão de localizar e ter o trâmite legal agora do processo inspetor uma outra ocorrência de destaque aconteceu no presídio de itajubá essa é recentemente o que não pois não tá desculpa de cortar é vamos acionar do lado no período das primeiras horas da manhã né que um foi encontrado um detento é morto na cela aí a perícia teve no local foi liberado o corpo para a necópsia que está sendo realizada nesse momento eu estive no hospital é visualizando um corpo lá não há sinais de luta e a princípio sinais de suicídio o que a gente solicitou agora do médico regista que sempre há assim com afínco na situação né para descartar um suicídio ou ou homicídio a gente tem que aguardar agora o resultado da necópsia do corpo o inspetor algumas mães já fizeram contato com a panorama é no sentido de saber se é possível divulgar a identidade da da do dessa vítima ou do suicídio esse rapaz ele participou de um crime de latrocínio que é o roubo seguido de morte no bairro juru se não me engano em dois mil e dezesseis ele estava foragido foi recapturado no estado de goiás usando documento falso aí conseguimos é achar no estado de goiás e o outro crime que particular aí junto ao sistema penitenciário e o poder judiciário ele veio sendo recambiado até itajubá há duas semanas ele chegou em itajubá a família dele a família oriunda do estado de são paulo chama laulo correia neto ele é a família dele acho que é mais do estado de são paulo ok então tá ok é inspetor muito obrigado as investigações em relação a essa ocorrência então também continuam não sim sim igual eu falei já a perícia já teve no local é nesse exato momento o médico está fazendo o serviço de praxe inclusive até solicitado aí exame toxicológico no corpo e encaminhado para o ml em bh onde quer feito realmente o exame e vamos ouvir os internos do presídio e via por as circunstâncias do do ocorrido inspetor muito obrigado pela sua participação no nosso programa tem mais alguma observação pertinente otávio por enquanto está sendo isso e a única observação que eu vou fazer até para os ouvintes que estão ouvindo aí que não é direcionando os ouvintes para essas empresas que fazem vistoria particular mas é prudente a pessoa a hora de adquirir um veículo e encaminhar nessas empresas que se tiver alguma adulteração alguma coisa nesse sentido essas empresas detecta e avisa a pessoa que se for um terceiro de boa fé que comprou um carro roubado que foi transplantado chassi adulterado essa pessoa de boa fé vai responder pelo crime embora embora culposo mas vai ter vai ter o carro apreendido vai ter que correr atrás do prejuízo tudo entendeu então é interessante sempre que possível ou procurar polícia civil lá tô com um carro aqui queria ver como é que eu checo a origem do carro nesse sentido para não ser para não ser exato entendeu ok ok inspetor muito obrigado pela sua participação no nosso programa mais uma vez obrigado otávio esse foi o inspetor everton vieira da segunda delegacia regional de polícia civil participando aqui do conexão itajubá aí noticiando tanto a apreensão desse veículo clonado aqui em itajubá e a prisão de um dos envolvidos assim como noticiando também a morte desse interno no presídio de itajubá cujas causas ainda estão em verificação estão sob investigação eu não vou lá